Dia de passear em Langen, que pertence a Darmstadt, uma cidadezinha muito bonitinha, muito limpa, nossa, muito fofa, eu adorei. Mesmo embaixo de chuva, a gente foi para essa festa maravilhosa. Eles enfeitam com fitas as árvores, fitas coloridas, eles fecham toda a parte do centro da cidade, colocam brinquedos, barracas típicas, com mimos também, para você comprar, todo mundo de guarda-chuva, mas estava 20 graus, a gente se divertia com os nossos amigos, eu não tive coragem, mas tinha tanto esse brinquedo aí, com outros mais sinistros, olha esse aí, não tinha coragem nunca, jamais, como tinha um carrossel gigante, e a roda gigante também, eu acho lindo, eu não fui não, mas eu adoro roda gigante, eu tenho mediatura, mas eu iria até, eu gosto também, olha, tá vendo essa fonte, é onde sai o vinho, é um vinho de maçã, típico da região de Langen, eles misturam também com suco ou água, então a gente até comprou o menuzinho, né, do festival, é onde eles bebem, né, esse vinhozinho aí, ó, tivemos nosso brinde, é de louça, é bem bonita a festa, chama Ebel Boy Fest, é no dialeto deles, né, a festa do vinho de maçã, tem toda uma história, inclusive ficava de copo, que o copo tanto rachadinho para nos escorregar das mãos, é bem interessante a história sobre esse vinho, né, olha, tudo molhado, mas tava muito cheio, e claro, eu tive que experimentar algo típico da região, eu fui no Rindiswurz, é uma salsicha, né, deles de carne, nesse pão, o pão é bem gostoso, eu comi só um pedacinho do pão, eu como mais a salsicha mesmo, mas eu achei tão bonita, custa R$2,50, e claro, uma creperia, olha, pedimos um crepe de queijo, né, não inventei muito não, porque os servos não podem comer qualquer coisa, né, então eu experimentei, e embaixo do crepe, eles colocam tipo um waffle com sabor de queijo também, nossa, bem interessante, vem bem recheado, é gostoso o queijo, eu não perguntei, claro, o queijo, olha, bonito, o crepe, acho que tava R$5,00, valeu, não tava, não tava, não tava, não, a gente coloca um waffle de queijo, acho que vai ser bem interessante, ai, eu adoro mandão, são amêndoes, lá no Rio, eles fazem com coco amendoim, acho que o juiz é muito amendoim, também, claro, é um pacote amendoim, amêndoes, é a época, toda cidade com bandeirinhas, colorido, todo mundo feliz, porque tava 20 graus, apesar da chuva, mais brinquedos, olha isso, fica de cabeça para baixo, eu não teria coragem nunca, o céu tava meio sinistro, todo mundo feliz, olha, tinha essa barraquinha de salsa, eles estavam dançando assim no meio da rua, era o pessoal chapado de mim, né, e essa salsicha aí é enrolada numa massa de migo, mais salsicha, só que é brato, uma salsicha branca deles, também experimentei, gostei muito, e, pô, mas, claro, tinha batatinha, teve orquestra, eu não sei por que eles não colocaram a, tem tipo a musa, né, vizinho, não fizeram esse ano não, mas é um festival bem típico, todo ano tem na cidade de Langa, é bem famosa essa festa, olha isso, gente, olha aquele copinho lá, o pessoal da orquestra, todo mundo bebendo, fichinhos para devolver isso para o fã de final da festa, você devolve o vidro, né, a garrafa do que você tem.